Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E mais uma ação foi realizada recentemente que vai dar aquele apoio ao avanço das criptomoedas ao mesmo tempo que só vai afundar o estado. O que aconteceu recentemente? Galera, a Nigéria começou a trabalhar agora com o Enaira, que é a sua moeda digital, é sua CBDC. O equivalente digital da moeda fiduciária que o governo imprime loucamente. A Nigéria, para quem não sabe, tem uma adoção bem forte a respeito do Bitcoin, das criptomoedas, e o governo começou a ficar mal das pernas, até porque o forte deles era o petróleo, e o petróleo, vocês sabem que quem se apoiou demais no petróleo acabou quebrando a cara. Veja aí o exemplo da Venezuela. Claro que na Venezuela tem muito mais coisa, né? Obviamente. Mas e daí o que acontece? Normalmente quando um país começa a passar por sérios problemas financeiros, a população tende a adentrar as criptomoedas. Isso porque as criptos são descentralizadas. Então é como se fosse uma espécie de moeda mundial. Então, quando você está em um ativo que é a nível mundial e não um ativo regional, ou um ativo de um estado específico, de um país especificamente, a gente começa a perceber que a pessoa se livra dos problemas da desvalorização da moeda estatal. Então muitas vezes é muito melhor você ficar disposto diante de uma possível forte desvalorização, ao mesmo tempo que tem uma probabilidade ainda maior de valorização, do que ficar na moeda estatal que só vai desvalorizar. Então normalmente quando a gente tem algum país em crise, as pessoas tendem a buscar as criptomoedas. Só que a Nigéria não ficou quieta quanto a isso, né? Poxa vida, o pessoal está utilizando ativo descentralizado, está todo mundo abandonando o barco, né? O estado já era? Não, o pessoal tem que sustentar o estado, tem que. Daí eles começaram a impor um conjunto de determinações para tentar impedir o avanço do bitcoin e das criptomoedas. E o que eles fizeram foi proibir quem tem qualquer tipo de relação com cripto a ter conta em banco. Só que o que acontece é que lá já existe boa parte da população desbancarizada, né? Então assim, quem está trabalhando com criptomoedas porque não gosta do sistema tradicional, pro cara não vai fazer tanta diferença. Vai fazer diferença o quê? Pro CNPJ, pro empresário. Mas, pras demais pessoas que estão ali em voltas, o cara ele consegue ir na loja comprar, vender, utilizando criptos, né? Beleza, vai ter um impacto não poder ter conta bancária, mas ao mesmo tempo ele vai dar os pulos dele, né? Por exemplo, cidadão tal foi identificado como negociador de criptomoedas, então por conta disso ele não vai poder ter conta bancária. O cara às vezes não mora sozinho, não vive sozinho, tem família e tudo, ele abre conta no nome da esposa, no filho, tio, sei lá, pai, que seja, e utiliza a conta desse parente, né? E continua ali trabalhando com criptomoedas firme e forte. Então, com isso, a entrada de uma CVDC, ela não é algo que vai resolver problema nenhum da nossa economia atual, vai só facilitar o governo pra imprimir mais dinheiro, porque até então ele tinha que literalmente ter uma impressora que fazia esse serviço de impressão, e agora ele vai, vai ser só uma linha de código, né? Uma linha de código que vai tá lá, ele vai fazer um login e senha, né? Olha só, que interessante, o estado vai fazer login e senha, vai reunir um conjunto de pessoas, e fala assim, ó, o presidente mandou fabricar mais dinheiro, teve aprovação do órgão XYZ aqui? Teve. Daí todo mundo senta lá, login e senha, beleza, fabricar? Ok. Vai, agora todo mundo clica em ok, vai lá, todo mundo clica e fabricou dinheiro. Fez aí mais um milhão, um bilhão, um zilhão da moeda XYZ, e dane-se a população, tá ligado? Dane-se a população. Então, a população tá indo dando esse estado, tá ligado? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem a aceitação, Bitcoin, você não consegue comprar Bitcoin, negociar criptomoedas na padaria, no mercado e tudo mais. Por quê? Porque a gente não chegou ainda na ponta da crise, tá? E não sei se a gente vai chegar, talvez a gente venha chegar. Só que o uso das criptomoedas no dia a dia, ele só se torna presente quando o país já se afundou na lama. Daí não tem alternativa. Eu recebo o meu salário, se eu não gastar ele na mesma semana, o meu salário vai sofrer uma forte desvalorização. Então, aí sim, o cara vai converter pra cripto, ou então, dependendo de como a coisa estiver, caso Venezuela, até o pagamento pode ser feito em cripto. E essa é uma alternativa muito interessante. Os Estados Unidos estão chorando por conta disso, por quê? Necessariamente a gente observa que o padrão mundial, qual é a moeda padrão mundial? É o dólar. Só que, você pegar o Salvador, que não tinha a sua própria casa da moeda, e eles usavam a economia baseada em dólar. O que aconteceu? Os caras começaram a trabalhar com criptomoedas, mesmo que muita gente da população não queira, ainda assim, quando a galera vê, bater lá, deixa eu comprar aí 10 dólares em Bitcoin, bater e pum, 20% de valorização. Opa! Nossa, então, se eu tinha 10 dólares e ganhei aqui 2 dólares, se eu tivesse 100, eu teria ganho 20. Se eu tivesse 1.000, eu teria ganho 200. E esse e se vai longe. Então, assim, poxa vida, o cara vai observar como é que funciona a criptomoeda, e pela própria experiência, ele vai ver que tem uma projeção de ganho muito forte. Então, ele vai começar a trabalhar. Aos poucos, o dólar vai se deixar de lado. E o mundo todo vai, aos poucos, começar a ter essa percepção. E, no caso da Nigéria, o pessoal já teve, né? Porque eles foram forçados a isso. E agora veio a CBDC, que não vai mudar em nada a situação. Não vai fazer a menor diferença. Pelo contrário, muita gente que tinha resistência para ir para o mundo digital, normalmente os mais velhos, Se eles, de fato, forem forçados a tal, o cara vai ter contato com algo que vai ser o quê? A sua carteira no seu celular. Com isso, para pular para a cripto, vai ser um, dois. Vai ser ali, rapidão. Então, a gente observa, olha, Bitcoin, criptomoeda, tem uma projeção muito forte de valorização. Temos a superioridade em relação ao Estado, a independência em relação ao Estado, principalmente para aqueles que têm um Estado que suprir menos ainda do que o básico, a respeito do que ele deveria suprir proporcionalmente em relação à quantidade de imposto que se paga. Claro, não estou falando que eu sou a favor de imposto de renda, né? Mas, aliás, de você declarar e pagar, não estou falando para você não fazer, tá? Não estou falando para ninguém cometer algum crime de sonegação, não lavagem de dinheiro, ocultação de capitais. Não estou falando para ninguém fazer isso. Mas, eu não sou a favor, tá? Essa é a minha opinião, essa é a minha expressão. Poxa, você paga para ter saúde, segurança, transporte e educação. Mas, daí, você fala... E salário de político? Obviamente, salário de servidores públicos relacionados a essas áreas. Só que, daí, você fala... A segurança, tá legal? Né? Pelo menos, aqui, olhando em âmbito Brasil, em relação ao que eu pago de imposto, não tá nada legal, cara. Não, peraí. Era para ter um cara aqui em frente à minha casa. Um cara aqui na rua, pelo menos, né? Poxa vida, senão não ia ficar passando aquele guardinha com o apito dele todo dia de noite pedindo dinheiro. Ah, saúde. Eu não tenho coragem, eu não tenho coragem. Se eu tenho condição de plano de saúde, eu vou de plano de saúde. Transporte. Prefiro muito mais o meu carro e ainda tenho que pagar imposto a mais, né? Tá bom. Educação. Olha, quando chegar a hora de colocar minha filha na escola, tá bom que eu vou pôr em escola pública, né? Se eu tenho condição, eu vou pôr em escola particular, né? E é muito raro alguém que tem muita boa condição e decide ir para a escola pública, né? Então, o que acontece é, quem ganha um pouquinho mais de dinheiro do que a média, esse cara sustenta o Brasil todo. É assim que a coisa funciona. Isso não é nem um pouco justo, não é nem um pouco certo, mas dane-se. A maior parte da população é pobre, a maior parte da população é classe operária e para a maior parte, para a grande parte, tá? Ainda muitas dessas pessoas que vivem e se baseiam no apoio estatal para viver, muitas dessas pessoas são a favor disso, mas muitas também não gostam de saber que são sustentadas pelos outros. Muitos têm esse senso de independência, falam, cara, não é certo, a proporção de imposto que eu pago relativamente não paga o meu filho na escola e tá injusto isso. Eu não gostaria que as coisas fossem assim, eu gostaria de eu poder ter o meu próprio dinheiro e eu bancar o estudo do meu filho. Muita gente vai no posto de saúde e tem a noção básica da coisa, fala assim, poxa vida, eu tô tendo que usar o sistema público de saúde aqui, mas, cara, se eu não tivesse essa carga tributária tão grande, talvez eu poderia pagar por isso e ter um acesso a algo melhor, né? E muita gente realmente tem esse senso de eu não quero ser sustentado pelo outro, eu quero ter o meu próprio dinheiro e eu decidir o que eu vou e o que eu não vou fazer, o que eu vou pagar e o que eu não vou pagar. Só que essa, infelizmente, é a mentalidade da minoria. Se você, porventura, utiliza serviço público e você fica insatisfeito pelo fato de ter que usar serviço público e preferia ter que usar algo que você mesmo possa bancar, então você faz parte dessa população que tem um mínimo de intelecto. Então, você já tá no mínimo um degrau acima da média no Brasil. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.